Olá, estudantes da Eja 3! Chegar aqui comigo, vamos para mais uma aula. Sou Edvânia Nunes, professora de língua portuguesa. Sejam bem-vindos! Vamos ao tema da nossa aula de hoje, pessoal. Afinal, o que é opinar? Na aula passada, vamos relembrar que nós conhecemos um pouquinho sobre o artigo de opinião, que por natureza é um texto, desculpem, opinativo. Ele traz uma opinião, seu contexto de produção, suas principais características composicionais e discursivas. Foi isso que vimos na aula passada. E aí ficou o desafio. A pergunta, por que é importante a gente desenvolver a nossa capacidade argumentativa? Né, gente? Participar dos debates que são importantes para a sociedade, defender o nosso ponto de vista com argumentos sólidos. Por isso que nós precisamos, gente, conhecer. Né? A gente precisa estudar. Eu não posso simplesmente dizer, olha, eu sou contra a legalização da maconha para uso medicinal. Tá? Eu não estou falando aqui em legalizar a droga, pessoal. Não é isso. Eu estou falando que existe aí pessoas que precisam, por exemplo, né, do uso da maconha para fins medicinais. E que no nosso país isso não é aprovado. Precisa entrar na justiça, pedir uma autorização judicial. O que é que vocês pensam sobre isso? Vocês conhecem o que é isso? Quais são as doenças, né, que os médicos passam esse tipo de tratamento? Por quê? Quais são os benefícios? O que é que as pessoas que precisam e que conseguem esse direito de usar esse tipo de medicamento, o que é que elas dizem e o que é que elas pensam? Você já leu sobre isso? Então, não basta a gente dizer que é contra ou a favor uma determinada coisa. Mas a gente tem que ter, ó, argumentos sólidos, pesquisar, saber por que que eu sou a favor ou eu sou contra determinadas coisas. Outro tema aí muito polêmico que tá aí na mídia social bombando, né, nas mídias, nas redes sociais, que é a questão, né, a gente sabe que em determinados casos no nosso país, o aborto ele é autorizado por lei. Mas aí, o que é que as pessoas que, né, dizem a respeito disso? Quem se coloca contra? O que é que elas dizem? Por que você conhece os argumentos? E qual é a sua opinião? O que é que você pensa sobre isso? Ok? A outra questão, legalização do uso de armas. O que é que os dados dizem sobre países que as armas são legalizadas? Você conhece dados estatísticos sobre isso? O que é que você pensa sobre isso? Quando a gente fala, você é a favor do uso, por exemplo, da vacina? Ou você diz, né, eu simplesmente não quero tomar porque tenho medo? Isso não é um argumento sólido. O que é que os cientistas dizem sobre a vacina? O que é que os médicos dizem sobre o uso da vacina? Então, você precisa ter argumentos sólidos. E argumentos sólidos é você estudar sobre o assunto. Ver a opinião de médicos, de especialistas, de pesquisadores a respeito do tema. Tá, pessoal? Então, vamos lá. O objetivo da aula de hoje é compreender que um texto argumentativo sustenta-se em torno de uma tese. Um ponto de vista diante de um tema polêmico, que geralmente divide opiniões. Tá, gente? Então, olha só. Um texto argumentativo, ele tem que se sustentar em torno de determinadas teses. Que são as teses que são, por exemplo, colocadas por pesquisadores, por cientistas, por estudiosos, tá? E aí a gente precisa conhecer esses argumentos, o que essas pessoas dizem, para que os nossos argumentos sejam aceitáveis. E aí, o artigo de opinião tem como objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico. Isto é, que é de vida à sociedade e precisa ser de interesse social. Então, veja que anteriormente, todos esses temas que eu falei, são temas polêmicos. Que a sociedade, como um todo, a gente enquanto sociedade, todo mundo não pensa igual. Agora, uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Não é ser contra, a respeito de determinadas questões polêmicas, apenas porque eu me coloco contra, porque eu acho, ou eu penso isso e aquilo. Mas é com base em que que você pensa isto, tá? Então, é importante isso. Ok, pessoal? E aí, opinar. O que é opinar? Opinar é você defender um ponto de vista. Então, observa aí essa imagem com atenção, pessoal. Veja, tem um homem de um lado e um homem do outro lado. Um diz assim, quatro. O outro responde, não, são três. Olha só, olha que engraçado essa imagem. Dependendo do ponto onde o homem está, o que está do lado direito e o que está do lado esquerdo, vem o mesmo objeto de forma diferente. Onde um defende que são quatro toras aí, quatro madeiras, e o outro defende que não, são apenas três. O que é que você acha? Quem desses homens estaria certo? Será que tem um certo e um errado? O que é que vocês acham? Ou será que apenas é o ponto onde cada um está que define aquilo que eles estão defendendo? O que é que você pensa sobre isso? Reflete aí um pouquinho. Então, olha só, artigo de opinião, geração do celular. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas de seu tempo livre em frente ao computador ou no celular, em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, os adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho no olho. São situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Então, esse texto aí, gente, como a gente está vendo, ele fala justamente o assunto tratado aí no artigo de opinião é o uso excessivo do celular. E aí a pergunta eu volto para vocês. O que vocês acham? Vocês são pessoas que ficam muito tempo no celular? O que vocês acham para quem tem filho aí? Os filhos de vocês, vocês acompanham o que eles estão vendo nas redes sociais? Vocês acompanham o tempo que eles ficam usando a internet? O que é que eles veem? Será que o tempo não está sendo excessivo quanto ao uso desses eletrônicos da internet? O que é que você pensa sobre isso? Você acha que adultos também, além de crianças, viciados quanto ao uso do celular? E as pessoas idosas, as pessoas adultas de meia idade, da boa idade aí, o que é que vocês acham? Elas também estão aí perdendo de vivenciar outras coisas por conta das redes sociais, do uso excessivo do celular. O que é que vocês pensam sobre isso? O que você pensa sobre isso é a sua opinião. É o que você acha, tá bom? E aí, a finalidade do texto, apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Ou seja, o que foi dito aí no texto? Você concorda ou você discorda? Se você concorda, por que que você concorda? E se você discorda, por que que você discorda? Os argumentos que são apresentados? O que é, por exemplo, o que médicos e especialistas dizem sobre o uso excessivo do celular? Você já teve curiosidade para pesquisar sobre isso? Fica aí a dica, pessoal. Vê aí o que é que os médicos dizem. O uso excessivo do celular por crianças, o que é que pode provocar? Quais são os danos que isso pode trazer à saúde da criança ou intelectual? E por aí vai. Então faz aí essa pesquisa e aí você defende o seu ponto de vista, se você se coloca a favor ou contra. Com argumentos sempre sólidos, ok? E aí chegou a hora do nosso desafio. Qual objeto está no centro da discussão e qual a opinião de cada homem sobre ele? Qual deles tem razão? Justifique sua resposta. E aí, observa direitinho a imagem e reflete. O homem que diz que é um seis, o outro que diz um nove. Qual deles tem razão? Qual deles você acha que está certo? Ok? Aí está o desafio para vocês. Aqui está na aula de hoje. Nós compreendemos que um texto argumentativo sustenta-se em torno de uma tese. Um ponto de vista diante de um tema polêmico que, geralmente, divide opiniões. Tá, gente? Aqui, Leonardo Boff, um pensador. Quem não conhece, por favor, pesquise sobre esse filósofo, escritor. Ele diz o seguinte. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que é que você pensa sobre essa frase do Leonardo Boff? Ok? Aqui estão as nossas referências. Segue aí o nosso muitíssimo obrigada. Fiquem bem. Tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho